Vários países do mundo são conhecidos pelas suas originalidades E o Japão tem tanta coisa original, tanta coisa que é só do Japão Que essa é a parte 2 das coisas que só tem no Japão Ilha da arte Existe uma pequena ilha no sul de Tóquio Que é conhecida por sua paisagem verde do Japão rural Paraia de areia branca E o território repleto de esculturas de artistas consagrados Lá tem obras de, por exemplo, Hiroshi Sugimoto Yukinoro Yanagi Yayoi Kusama Andy Waro E até Jean-Claude Manet É tipo um grande museu ao céu aberto É, já tem a distanciamento social, né? É arejado É, mano, deve ser bom morar numa ilha dessa cheia de arte, imagina Cheia de inspiração pra você Bonito, hein? Gostei, gostei Tecnologias Já que a gente tá falando do Japão A gente não pode esquecer das tecnologias que tem lá É um país ultra avançado nas tecnologias O governo japonês gasta cerca de 170 bilhões de dólares por ano com tecnologias E é também considerado um dos países que mais pesquisa no ramo de tecnologias do mundo Então tem várias tecnologias lá no Japão Tipo robôs em hotéis No Japão é bem comum ter robôs em hotéis Eles podem ser recepcionistas, camareiros e podem te ajudar em atividades também E tem outros robôs também que são robôs domésticos No Japão existem várias marcas de robôs domésticos Tipo esse aí que se chama Azimbo E também tem outro que se chama Pepper E esses aí foram feitos em 2016 Esses robôs são capazes de identificar emoções e interagem de forma correspondente Ele até faz leitura corporal do dono Podendo conversar, dançar e até ficar feliz, até ficar triste É um robô humano, né, cara? Caraca, os caras já tem um robô que anda, que fica feliz, fica triste Será que esse robô varre o chão também? Se varre o chão, tá valendo, né? Aí dá pra comprar Eu acho que o robô fica útil quando ele faz atividades Que o ser humano estaria perdendo tempo fazendo aquelas atividades Tipo lavar a louça, procurar a chave, resolver o problema, ligar pra net Aí tu fica com o seu tempo só pra fazer coisa que realmente tu vai subir na tua vida, né? Coisa que tu tá realmente aproveitando o seu tempo pra fazer aquela parada, sabe? É, tipo assistir esse canal aqui, né? Tipo assistir esse canal Esse canal aqui, tu não pode botar um robô pra assistir esse canal Que aí também não vale, né? Internet Quando se fala de internet, o Japão é líder Eles têm um serviço de banda larga com velocidade de 2 gigas por segundo Para o cliente e com preço acessível No Brasil é quanto, com preço acessível? Preço acessível, sei lá, 100 mega, 200 mega Nossa, imagina, o Japão é tipo 20 vezes mais, né, então? No Japão tu assiste uma Netflix em 4K É, tu assiste uma Netflix em 4K Tu assiste esse canal aqui em 4K Sem a gente ter 4K na câmera ainda Mas essa velocidade de internet não é o bastante pro Japão Porque lá existe a internet 5G E agora eles estão criando o 6G Com a velocidade de 1TB por segundo Cara, aí já é demais, né? Que vai fazer o que com a internet dessa? Não tem o que tu vai fazer Não tem um site que exige essa parada, né? Ah, mas os caras vão inventar o uso, né? Eles vão inventar, né? Eles vão inventar uma parada, né? É verdade Pô, e eles já colocaram 5G aqui no Brasil Nem o 4G tá funcionando direito, cara Daqui a pouco você vai me falar Que no Japão já tem a vida eterna também Mas com certeza os caras vão criar uma parada assim De vida eterna Você vai poder upar a sua mente pra nuvem, sabe? Aí você consegue ficar, tipo, vivendo no mundo da nuvem O 6G deve resolver isso aí já O 6G já upa a sua mente Já faz o download da sua mente De toda a sua persona E coloca na nuvem É, aí você tem que só pagar a mensalidade do iCloud E tá tudo certo Você tá vivo É Carros voadores Aí o japonês já tem carro voador Os carros voadores podem estar próximos de chegar à realidade E isso quem garante É o Tomohiro Fukuzawa É muito nome, cara Que é o CEO da SkyDrive O veículo tem lugar para dois passageiros E ele é chamado de SD-XX E é capaz de voar por algumas dezenas de quilômetros E a velocidade máxima desse carro voador é de 100 km por hora E ele é praticamente autônomo Só é preciso de um motorista para manobras de emergência Tipo o Tesla O Tesla voador Ó, o negócio voa Mas parece um videogame, né? Porque ainda tá criando Mas olha só que legal Carro voador lá no Japão, hein? Olha, o Japão é incrível Aí, você vai ser ultrapassado por cima e por baixo também agora Depois dessa série de vídeos aqui Eu tô amando o Japão Eu também, cara Os caras já estão no 6G, mano Sorvete estranho O japonês ama sorvete Mas não é um sorvete comum que a gente tá acostumado a tomar no Brasil Eles gostam tanto de sorvete que fazem sorvete de todo tipo Então lá no Japão você vai encontrar sorvete de chá verde Kit-Kat Wasabi Batata Macarrão instantâneo E até sorvete de tubarão Isso é errado A gente fala de sair para encontrar alienígena De encontrar Ver se tem gente morando em Marte Mas é que o Japão, cara Já tá em É só pegar um voo É, e o Japão já tá em outro nível, cara Já são de outro planeta os caras Escola Todos nós sabemos que os japoneses são muito inteligentes E isso tudo vem de uma boa educação Nas escolas japonesas, por exemplo As crianças não fazem provas Até alcançarem seus 10 anos de idade Então não tem que colar, né Eu só passei do ensino médio, mano Porque eu colei, cara Sério mesmo Vou te falar isso aí, viu Sério mesmo? Eu era muito ruim, cara Eu era muito ruim na escola Então tu era meio vagabundo Não, é porque tipo Eu nunca acreditei muito na escola, né Porque é tudo decoreba Não vai usar esses negócios na tua vida Então eu falava tipo Pô, cara Por que que eu vou decorar as paradas Sendo que eu posso colar Na hora aqui Do meu amigo Eu colava com o meu amigo Aí eu me dava bem Porque eu era amigo de uns caras nerds e tal Ainda bem que tu virou youtuber, né, cara? O motivo das crianças não fazerem provas Até seus 10 anos de idade No Japão É porque eles acreditam Que nessa fase A criança precisa estabelecer Boas maneiras E desenvolver o seu caráter Então eles são ensinados A respeitar as pessoas E serem gentis Com os animais E com a natureza Caraca, falamos pro Japão, mano Mas aí eles crescem E fazem sorvete de tubarão, pô É verdade, cara Também não tá funcionando, né É verdade, não funciona, né O negócio Os caras tem sorvete de tubarão Essa aí Foi a criança que não foi pra escola, né E na escola do Japão Lá no final do ensino médio deles Os japoneses fazem uma prova Pra escolher onde eles vão fazer a faculdade E nisso Uma única prova Determina o futuro Dos estudantes japoneses É tipo no Brasil, né Que é mais ou menos o Enem, né É, mas pô O cara podia ter outra chance O cara não pode mudar de ideia, não É, sei lá, né É porque o negócio é o seguinte, mano Por isso que eu também Eu meio que não curto muito Esse negócio de escola, assim e tal Você termina a sua escola Lá pros seus 18 anos, né Mas aí Você já tem que saber Em qual faculdade você quer Pra ficar mais 5 anos estudando, entendeu Você não tem nenhum tempo Pra pensar realmente O que você realmente gosta de fazer Você já tem que sair da escola E pular pra faculdade O negócio é fazer startup De sorvete de tubarão mesmo, né Bom, então voltando Para as escolas japonesas A maioria das escolas japonesas Tem como regra Os próprios alunos Cuidarem da limpeza Então os alunos São responsáveis Pelas limpezas Das salas de aula Corredores Lanchonetes E até o banheiro No Brasil não tem Acho que no mundo inteiro, né Não tem, né Esse negócio de ficar Responsável pela limpeza Só que no Brasil é ao contrário, né Os alunos são responsáveis Pela pichação, né Pela pichação, é Botar chiclete embaixo da mesa Fazer desenho de pinto Na cadeira Isso no Japão Faz com que os alunos Aprendam desde cedo A trabalhar em equipe E se ajudar sempre E é muito legal Também acho É muito boa ideia também Japão aí, ó Avançado Isso se reflete aí Por exemplo Na Copa do Mundo Que você deve lembrar, né Que os japoneses limpavam o estádio, né Foi? Caraca, aí Que legal o Japão O japonês aí, ó Limpando Só na limpeza E outra curiosidade do Japão Como se não bastasse a escola lá Já ser, tipo, sobrenatural A taxa de presença nas aulas É de 99,9% Ou seja Lá os alunos gostam de ir pra escola Os caras tem prazer De acordar cedo e ir pra escola É, tem gente que curte varrer chão Eles gostar de limpeza, né Se fosse no Brasil Esse negócio aí De você ter que varrer o chão e tal O aluno do Brasil Já estaria treinando Inconscientemente pra ir pro exército, né Pintando a parede, né Pintando a parede Sabe o que que eu tenho medo, mano? De algum militar Se tiver assistindo esse vídeo aqui E como eu tô, tipo, na reserva, né Do militar, né Porque eu não entrei Não fiz aquele meu ano Tô na reserva Aí o cara vai lá e me chamar Tem como ele me chamar pro exército de novo? Tem não Tem não? Ah, então que as piadas continuam Estilo das mulheres As mulheres do Japão Não tem nenhum medo De usarem o que elas quiserem Porque o denateiro Elas vão lá e usam de roupa Na maior criatividade possível Então elas usam aí Várias cores Roupas com muitos tons E estampas Cabelos coloridos E óculos diferentes E várias coisas E também É muito comum Você ver adesivos E curativos Serem usados nas mulheres Junto com as maquiagens É a moda, né Lá é diferente Eles acham isso bonito E tal Caraca, e é realmente legal A roupa das mulheres ali Tudo bem Bem diferente mesmo, né Na minha época de adolescente Quando eu tava deixando o cabelo crescer E tal Eu comprei uma cartola, mano Eu usava uma cartola na rua Aí a galera Tudo ficava me olhando Caraca, eu ficava rindo na minha cara Tipo, que eu tava com uma cartola Tá ligado? Imagina se eu tivesse com umas roupas dessas aí Brasileiro julga muito, né É, é Aqui em Londres, por exemplo A galera também é meio assim, cara A galera anda do jeito que quer É a liberdade Quando eu chegar no Japão, mano Eu vou usar minhas roupas Tudo doideira também Eu vou pra primeira loja lá De segunda mão de roupa Comprar Arros curativos Vou pra farmácia também Comprar curativo Comprar Picolé de tubarão E ficar na rua lá Igual um doidão Que pra gente é doidão Pra eles é normal, né É, pô Andar de carro drone É isso aí, cara Subir um vídeo de 4K No Mido Infinita Em um segundo Então aproveita e compra uma vassoura E já varre a rua também É, exato, mano Ficar varrendo a rua lá e tal Então no Japão Tem isso e tem muito mais, né O Japão é cheio de coisas legais Cheio de coisas originais Com certeza ficou faltando Um bocado de coisa aqui Mas não se preocupem Quando o cara do Mido Infinita For pro Japão Ele vai fazer uns vlogs lá Muito legais pra vocês Então essa foi a parte 2 Do vídeo do Japão Coisas que só tem no Japão E é isso aí Até o próximo vídeo Chisugi no Bideu Madi Sayonara Tchau Tchau Tchau